Uma dupla assaltou um motociclista que tinha acabado de deixar o serviço e por pouco, gente, não acontece um acidente grave, tá? Balança. A vítima voltava do trabalho na madrugada desta terça-feira pela S010, nas proximidades da região de Jardim de Moeiro, na Serra, quando foi abordada pelos criminosos em uma outra motocicleta. Uma abordagem que aconteceu em movimento, muito perigosa. Foi na entrada da S010, quando eles começaram a me fechar, mas aí eu percebi que eles estavam me seguindo desde mais ou menos na altura do golaço, assim. Foi quando eu percebi que estavam vindo na mesma direção que eu. Aí quando entramos na S010, que fica um pouco mais deserto, né, provavelmente, eles devem ter percebido que ali era a hora e começaram a bater, tentar bater a moto deles na minha e tentar me acertar com a arma, tentar acertar meu capacete com a arma de fogo. A princípio, ela nem imaginou que se tratava de um assalto. No começo, eu pensei até que poderia ser, sei lá, talvez uma pessoa alcoolizada, sabe? Que estava desnorteada e poderia causar um acidente, só que a partir do momento que tentaram me acertar, tentaram acertar meu capacete com a arma de fogo, eu percebi que seria um assalto. Diante do que estava acontecendo, a vítima resolveu, então, sair aqui da rodovia, pegou essa estrada lateral, essa via aqui, que fica na lateral, e foi nesse local, exatamente aqui, que o assalto, infelizmente, acabou, de fato, se concretizando. Ela não tinha mais por onde ir, decidiu, então, parar a motocicleta. Foi nesse momento, então, que o garupa a rendeu. Tentei entrar numa rua lateral para desviar e, mesmo assim, eles voltaram pela mesma rua e me seguiram, e aí foi onde eu vi que não ia ter como fugir, porque a moto também não é uma moto de alta cilindrada, então, a moto deles tinha mais potência, então, eu vi que não ia dar jeito. Lá da rua onde foi abordada pelos criminosos, a vítima conseguiu atravessar essa rodovia e veio buscar, digamos que um abrigo, né, uma ajuda aqui nesse motel que fica aqui na região. Ela conseguiu entrar aqui e, aí sim, conseguiu entrar em contato com a polícia, avisar o que tinha acontecido e, também, com os familiares. A moto nem é da vítima, a dela está no conserto. A minha moto está na oficina por um problema mecânico. E aí eu peguei a moto dessa pessoa para poder me locomover, tanto para os plantões que eu faço, quanto para os eventos, que é uma outra fonte de renda para mim. Um detalhe é que não é a primeira vez que ela faz esse caminho. Esse trajeto ela já está acostumada a percorrer, só que nunca sofreu algo parecido antes. Hoje, depois de tudo, ela só consegue pensar na filha pequena e no risco que correu. E eu tenho uma filhinha também, então, só de pensar que talvez se a arma fosse verdadeira, nem sei se de fato era falsa, só de pensar que eu nem poderia estar aqui para ficar com ela, mas pelo menos eu estou aqui para ficar com a filha.